Já a início é o terceiro sorteio de um protetor de cuba, um Robiguard, da Mutini, na Gordorado. Vamos ver quem vai ser o campeão dessa vez, que vai ganhar aí esse protetor. Todos os nomes já estão aqui, sacolados, pronto o sorteio. O nome do sorteado é Gustavo Liza. Gustavo Liza, entre em contato comigo que você vai receber seu produto. Falou? Obrigado, boa sorte a todos. Até a próxima. Valeu.